Livro, os axiomas de Zurique de Max Gunther. Quem investe seu dinheiro mas não sabe como? Então vem comigo, vamos aprender com os 12 grandes axiomas de Max Gunther. Dicas simples e eficazes sempre são bem-vindas, não é mesmo? Ainda mais quando estamos buscando informações de investimento. Nesta análise você aprenderá as 12 regras axiomas que foram utilizadas por investidores suíços nas mais diversas áreas. Segundo Gunther, essas regras são resumo de como os suíços, mesmo sem petróleo, sem carvão, sem agricultora e com clima e topografia inóspitos, alcançaram uma das maiores rendas percaptas do mundo. Mas como é que eles conseguiram isso? É, tornaram-se os apostadores mais espertos do mundo. Vem comigo! Os axiomas de Zurique foi escrito por Max Gunther e lançado originalmente em 1985 e ele mostra como investir seu dinheiro usando regras para aumentar o lucro e diminuir os riscos. Esse livro, um dos grandes sucessos de vendas do Max, possui em sua versão de 2017 um total de 208 páginas. É dividido em 12 capítulos, que são 12 axiomas propriamente ditos, o que torna a leitura bastante objetiva. Para você adquirir a obra completa e ficar dentro de todos os detalhes, entre no nosso blog, lá tem o link que você pode comprar este livro aqui. Bom, só uma curiosidade, eu andei dando uma pesquisada sobre o que significa axiomas. Bom, tem alguns termos, né? Então, algo do tipo, verdades inquestionáveis, coisas que foram feitas, que deram certo e que não precisa questionar. Tá ali, foi feito, deu certo, conceitos, só pra você saber, tá? Max Gunther é anglo-americano, nascido na Inglaterra em 1926, foi escritor e jornalista e tem acumulado mais de 20 livros publicados. Entre suas obras de sucesso está este que a gente está conversando agora. Max se mudou para os Estados Unidos quando seu pai, funcionário de um banco suíço, foi transferido para Nova York para trabalhar como gerente da filial daquele banco. O pai de Max fazia parte de um clube de investimento formado por suíços e foi desse grupo que surgiu um livro que a gente conversa agora e que ele traz, então, os axiomas... Vou ter que voltar aonde que eu estava? Lá, do mais de... Respira, Maria. E foi desse grupo que nasceram, então, os axiomas de Zurique. E este livro, Lili, indicado pra quem? Talvez você esteja com a impressão de que esse livro possa ser usado por todo mundo. Mas não é bem assim não, tá? Max deixa bem claro, abre aspas, todo mundo quer ganhar, mas nem todos querem apostar. E é aí que reside uma diferença da maior importância. Muita gente, a maioria, provavelmente, quer ganhar sem apostar. Esta obra é sobre apostar pra ganhar. As ideias principais, vem comigo. Arrisque-se, acomode-se e você será pobre. O investidor sempre deve ser frio e racional. Não insista no erro. Há o menor sinal de que as coisas vão mal. Desista do investimento. Não acredite em ninguém que diz prever o futuro. As ideias principais são aprofundadas em cada axioma. Em sua obra, Max Gunther exemplifica cada axioma com histórias reais, mostrando cada uma e como elas funcionam na prática. Overview, primeiro capítulo, o primeiro grande axioma. Sobre o axioma de risco, Gunther diz que a preocupação não é uma doença, mas um sinal de saúde. Se você não está preocupado, você não está arriscando o suficiente. O pai dele tinha uma regra que dizia que metade da sua renda deve ser aplicada em investimentos e especulação. Se o seu desejo é evitar a preocupação, saiba, você permanecerá pobre, diz ele. A vida deve ser dinâmica, pois é isso que faz a vida valer a pena. Dica, arrisque-se. Overview 2, o segundo grande axioma. O axioma da ganância fala sobre nunca demorar a cair fora, pois todos sabemos que não é fácil parar quando se está ganhando. Mas segundo o Max, se você dominar a ganância, será melhor que a maioria dos investidores. Lembre-se, se a maioria perdeu e você ganhou, é um vencedor. Nunca seja dominado pela ganância. Overview, o terceiro grande axioma. O axioma da esperança. Ao contrário do anterior, esse é para quando as coisas vão mal. Um especulador não pode ser um torcedor. Ele deve se basear somente na razão. O autor diz, quando o navio começa a afundar, não reze. Salte, pique a mula. Pois o medo de admitir o erro não pode atrapalhar, gente. Por isso, não se agarre ao dinheiro investido. Não espere o barco afundar. Pule logo. Overview, quatro. O quarto grande axioma. O axioma da previsão. Você já desejou ler o futuro? Provavelmente sim, porque eu sim, né? E se você fizesse, seria um homem rico? Com toda certeza, certo? Bom, se aparece um homem profetizando analisando o que aconteceria na bolsa de valores no dia de amanhã, você pararia para ouvi-lo? A maioria das pessoas sim. Mas Max fala o seguinte. No mundo do dinheiro, ninguém tem a menor ideia do que vai acontecer no futuro. Todas as previsões têm as suas possibilidades, mas a chance dela estar errada é maior. Não confie em quem prevê o futuro. Overview, cinco. O quinto grande axioma. O axioma dos padrões. Não há dúvida de que o mundo do dinheiro é um caos, sem ordem e totalmente sem padrão. Não perca seu tempo tentando achar padrões no mercado de ações. Segundo Max, é possível que esse axioma seja o mais importante. É o axioma imperial. Quando você absorver esse axioma, será suficiente para te separar do rebanho, afastar da vala comum dos perdidos, dos perdedores, cheios de esperanças vãs. Bacana isso, né? O sexto grande axioma. Esse axioma é sobre mobilidade. Quanto mais você procura a sensação de estar confortável, estar familiarizado e cercado pelo antigo, menor será seu sucesso. Nunca exite em deixar um empreendimento que deu errado. Não se agarre a sentimento de fidelidade e nostalgia. É essa a mensagem. Aqui não deu certo. Mude! Sétimo grande axioma. O axioma da intuição. Só devemos considerar um palpite viável se ele tiver uma explicação. Quando você tiver um palpite, tente explicá-lo para você mesmo. Você domina aquele assunto? Tem o conhecimento necessário para tal? Tem acompanhado de perto esse tema? Caso não, esse palpite não se baseia em fatos. Deixe esse palpite para lá. Ele é apenas uma fantasia. Overview 8, o oitavo grande axioma. Esse axioma é sobre religião e ocultismo. Segundo o autor, apoiar-se no sobrenatural tem o mesmo efeito de apoiar-se em previsões e ilusões de ordem. Tem a capacidade de atraí-lo para um estado perigosamente despreocupado. Seja quais forem suas crenças, Deus e outras forças sobrenaturais não devem ter nenhum papel a desempenhar em seu comportamento como investidor. Ele está dizendo o seguinte, acredite nas coisas que existem e acontece. A sua fé não tem nada a ver neste caso. Overview 9, o nono grande axioma. Otimismo e pessimismo, esse é o axiona de número 9. Não podemos ser otimista no mercado de ações. No lugar disso, devemos ter confiança. Ela surge do uso correto do pessimismo. Olha que bacana. Não existe milagre, por isso aceite a realidade e lide com ela. Evitá-la só o impedirá de chegar aos seus objetivos. O vervio 10, o décimo grande axioma, é o axioma da maioria. Já disse René Descartes. Não existe praticamente nada que tenha sido afirmado por um sábio e não tenha sido contradito por outro. Contar votos não serve de nada. Em qualquer questão difícil, é mais provável que a verdade seja descoberta por poucos do que por muitos. Desconsidere a opinião da maioria, meu amigo. Pense sobre a possibilidade por si mesma. E só aí tenha a sua opinião. Não escolha um lado porque todo mundo foi pra lá porque a maioria escolheu. É a dica deste capítulo. Overview 11, o décimo primeiro grande axioma. É o axioma da teimosia. Se começou errado, não pode terminar bem. Não tente recuperar o investimento investindo no erro. Não seja teimoso, pois essa atitude só vai tomar tempo e dinheiro. Esqueça sentimentos como ego e vingança. Lembre-se, seja racional. Overview, décimo segundo grande axioma. Aqui estamos nós no último axioma. Tá todo mundo aí na sua cabeça? Eles estão todos aí? Ainda não? Então a minha dica é que você relembre todos eles todo mês. Mas sem mais delongas, vamos ao último. O axioma do planejamento. Você já deve ter escutado em algum lugar que é bom pra nós fazermos planos a longo prazo. Quando fazemos isso, temos a sensação de que a vida está sob controle, ou seja, nos é tirada a necessidade de correr riscos. Em vez de fazer isso, dê atenção a eventos que se desenrolam no presente e quando surgir uma oportunidade, siga. Quando surgir um risco, saia fora dele. Segundo o autor, só existe um plano financeiro a longo prazo é de que você precisa, o plano de ficar rico. Tudo que você tem de saber é que irá conseguir de um jeito ou do outro. Bom, Lili, como é que eu faço pra colocar isso na minha vida? Os axiomas são ensinamentos de investidores suíços que têm aplicabilidade em várias áreas, como comércio, negócios, negócios em bombilhares, ações. Lembrando que nenhuma análise crítica substitui por completo o livro. Então, se você gostou das ideias apresentadas aqui, eu recomendo pra você que você faça a leitura do livro. Como é que eu faço a leitura do livro, Lili? Posso comprar onde? Se você quiser, é só entrar no nosso blog, você vai ter um linkzinho, você vai clicar e já vai comprar diretamente. Gostou dessa dica? Se gostou, curte aí, compartilhe com os amigos e compartilhe comigo também qual é o livro que você gostaria que a gente resumisse. Obrigada!